Olá, eu sou Vanessa Lapoli, diretora do Focus Brasil Milão, e o meu TBT de hoje vai para essa diva, a Luísa Brunet. Uau, que coisa mais linda esse reconhecimento, meu Deus do céu! Bom, eu conheço o Carlos há muito tempo, acho que quase 30 anos, né Carlos? E é um amigo querido mesmo, é a segunda vez que eu participo do evento dele, ou a terceira. Eu fiquei muito emocionada de ontem para hoje, porque eu já estou aqui desde ontem, o dia inteiro, hoje o dia inteiro também. Conheci muitas mulheres incríveis, algumas estão sentadas aqui no palco, e a nossa conversa de ontem, que foi pequenininha e hoje um pouco maior, falando desse assunto, né, de violência de gênero e tudo mais, foi muito bom para mim, porque eu tive mais acesso à informação, a gente trocou ideias, e foi bem emocionante, assim, a nossa conversa. Obrigado, Carlos, pelo carinho sempre, obrigado por me fazer vir do Rio de Janeiro, receber esse prêmio, e estar aqui junto com vocês. Muito obrigada. 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 Obrigada.